Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana Novaes, estou aqui com o Doug, meu marido. Nós dois somos funcionários da Disney, nós somos apaixonados pelos parques da Disney, por toda a história. E nessa série de vídeos a gente está comentando os episódios do Imagineer Story, que é uma série lá do Disney+. Então a gente já está no terceiro episódio, os outros dois episódios estão aqui, os nossos comentários do episódio estão aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você ainda não assistiu, assiste lá, porque é uma cronologia, né? Começa desde lá com a inauguração da Disneylândia e aí vai seguindo na ordem cronológica. E a gente está fazendo de todos, né? São seis episódios no total, então só para relembrar, o último episódio ele terminou com aquela indefinição de como que ficar o futuro dos parques, né? Porque dependendo do novo CEO, teve quase uma tentativa de hostar o takeover, enfim. E aí ficou no ar, assim. Então esse episódio começa em 84, que quando entra o Michael Eisner, como CEO. É a primeira vez que a Disney traz alguém de fora para ser o presidente e o CEO, né? E aí é uma duplinha que fazem, que é o Michael Eisner e o Frank Wells. O Michael Eisner fica como CEO, o principal executivo, e o Wells fica como presidente. Normalmente uma dupla, assim, é feita de gente que já trabalhou junto antes, né? Tanto que eu até pensei no passado, assim, ah, não, isso deve ser alguém que o Michael Eisner trouxe da Paramount e tal. Mas não é o caso, né? O Eisner, na verdade, ele vem lá da Paramount, que era, então ele tem esse background de estúdio de cinema. E o Frank Wells, ele vem da Warner Bros., que era outro estúdio. Então quem traz eles, na verdade, é o Roy e o Disney, que é o sobrinho do Walt Disney. Eles fizeram toda uma movimentação para tirar o presidente antigo e trazer alguém novo. E aí eles que trazem, eles conheciam, um conhecia o Eisner, o outro conhecia o Frank. Eles trazem os dois, acham que os dois iam formar uma boa duplinha. Isso aí é tudo informação extra, não tem no episódio também. Sim, tem várias coisas, como a gente... Tem alguns livros que a gente leu, principalmente na época que a gente estava trabalhando na Disney, né? Que era um... e recém estava o Bob Iger, né? Então tinha muita coisa saindo de artigo e notícia e tal, sobre a época do Michael Eisner. Então é bem curioso rever, assim. E tem muita coisa pra falar ainda, né? Tem muita coisa, nossa, tem muita história. Tipo assim, nem se comenta, por exemplo, do Katzenberg. Ah não, isso aí é outro vídeo. Eles herdaram uma empresa, né? A Disney, do jeito que ela estava, estava meio estagnada na produção de filmes, né? O departamento de animação estava meio complicado e tal. E aí eles, os dois, acabaram transformando a Disney no estúdio mais poderoso de Hollywood. Eles conseguiram reverter, né? Tudo que estava acontecendo. Mas aí ficou a dúvida, né? E como é que ia ficar a Wed, né? Que é o Imagineering. Eles dois não sabiam nada sobre Imagineering. Os próprios Imagineers ficaram com medo. Eles achavam que ia acabar. Eles até contam aquela historinha ali que... Quando eles vão lá visitar os Imagineers, né? Eles vão com... O Michael Eisner e o Frank. O Michael Eisner e o Frank, eles vão com um outro executivo já antigo da Disney, né? E aí até se perde. Isso aí se fala no episódio, né? Não sabe chegar nos Imagineers, né? É, só pra explicar, porque os Imagineers, eles não ficam no mesmo, na mesma sede dos outros executivos. É separado. Mas é perto. É tipo, cinco quilômetros de distância. Pertinho. É pertinho. E aí eles comentam, né? Que os executivos antigos iam tão pouco no Imagineer que até se perdeu no caminho quando foi levar o Michael Eisner. Isso aí é tipo, nas empresas tem o pessoal de TI, né? Que às vezes botam eles lá na catacumba, assim. Subsolo 3. Aí, ah, cadê o pessoal de TI? Subsolo 3, né? O pessoal não sabe nem chegar lá no departamento de TI. O Michael Eisner, ele fala, ele dá depoimentos nesse episódio e ele fala que na época todo mundo ficava se perguntando o que que o Alte faria, o que que o Alte pensaria. E talvez por isso tivesse ficado um pouco estagnado. E ele falou, ah, a gente vai com os nossos instintos, né? Porque assim, ah, o que o Alte faria, mas daí as pessoas que pensam isso não são o Alte. Não são o Alte. Aí às vezes fica só uma repetição do que já existiu e não aquele espírito criativo mesmo que o Alte tinha. Sendo que todo o espírito do Walt Disney era sempre fazer coisas novas. Novas, e maior, né? Então, esse próprio pensamento de que o que o Alte faria não é um pensamento que o Alte teria. Nem o Alte fazia o que o Alte fazia. Exatamente. Porque ele tava sempre inovando. Que ele tava sempre inovando, exatamente. E aí eles mostram um pouco o Tony Baxter pra entrar no próximo assunto, que é um dos Imagineers. Aí começa a mostrar maquete, a gente adora, né? Adoro maquete. A gente adora ver maquete. Pior que assim, ó, maquete é uma coisa que leva muito tempo, dias pra ficar pronto. Mas cada uma que olha, eu já digo, quero. Essa imagem aqui é quando, essa vez que o Eisner foi lá visitar os Imagineers, que eles acharam que iam ser cortados. Eles pensaram, acabou a Imagineers, ele reuniu todo mundo no pátio, eles pensaram, ih, já era pra gente. Eles acharam que o Michael Eisner tava indo lá dar as más notícias, né? E no fim, não. No fim das contas, o Michael Eisner, ele reconheceu que os parques eram muito importantes pra empresa. Na primeira vez que ele e o Frank Wells andaram pela Main Street como executivos, né? Eles falaram, nossa, dá pra fazer muita coisa aqui, isso aqui tem muito potencial. Então eles reconheceram muito o trabalho dos Imagineers e aí foram lá e falaram que eles eram a joia da coroa, né? Eles usam essa expressão. É, como todo CEO, né? Assim, entrando. E principalmente era um CEO jovem, assim. É, sim, ele tinha 42 anos, se não me engano. A pessoa, tipo assim, entrou com ambição também. Primeiro, já era uma grande empresa, né? Sim, sim, sim. Não só uma empresa, mas, tipo assim, uma pedra fundamental, vamos dizer assim, da cultura americana, né? É, e uma empresa super antiga. E aí, quando você entra, assim, o que eles querem também é deixar sua marca, mas principalmente aumentar muito, aumentar a empresa como um todo. Aumentar o valor da empresa. Aumentar não só o valor, mas a empresa como um todo, né? E aí o Michael Eisner enxergou que os parques também eram uma coisa que tinha que aumentar, né? O Michael Eisner levou o filho dele de 14 anos lá pra sede dos Imagineers, quando os Imagineers iam apresentar alguns projetos pra ele, que eles estavam trabalhando. E aí o Michael Eisner falou, bom, vou levar meu filho de 14 anos porque eu não entendo muito de parque, mas filho... Eu tenho um parênteses. Imagina que você tem 14 anos e o pai chega e fala assim, ah, então, meu filho, eu virei presidente da Disney. Sim. É legal, hein? Isso é muito legal, pô. Não, é. Nos anos 80, melhor só se ele dissesse, assim, um pouco depois que, ah, eu sou presidente da Nintendo, da Sega. Seria a única e equivalente. Eu ia, se eu tivesse 14 anos, eu ia viver lá nos Imagineers. Nossa, ia ser meu quintal. Ah, com certeza. Mas, enfim, aí é engraçado que o Tony Baxter fala assim, ele brinca e fala assim, nossa, agora minha carreira depende de um adolescente de 14 anos. Porque o que o Guri gostar é o que vai valer. Sim. Tem a coisa que eles vão lá, mostram um monte de coisa. Então eles mostram também, assim, ideias de projetos, ou seja, ideias de novas atrações. Coisas que estão, assim, só no desenho, né? Claro. E também eles estavam apresentando o departamento do Walt Disney Imagineers. Estavam também vendendo a ideia do Imagineers pro Michael Eisner. Tipo assim, olha só que legal que é o que a gente faz aqui. Pra também o Eisner ficar com uma impressão melhor deles e tal. Será aí começa a contar a historinha do Tony Baxter, que é um Imagineers super importante, trabalhou em vários projetos. Ele dá vários depoimentos na série, que é muito legal. E ele conta que ele começou na Disney como vendedor de sorvete. E depois, enfim, eventualmente ele entrou pro Imagineers. E aí ele mostra um dos projetos que eles mostraram ali e que muita gente gostou foi o do Star Tours. Era os anos 80, né? Lembrando que o primeiro Star Wars é de 77. Então, assim, tava no auge, tinha a questão de ter tido já o segundo filme e tal. Tava muito na cultura popular, mas já era uma coisa tradicional, vamos dizer assim, né? Já era um grande ativo, né? De cultura. Só que, claro, não da Disney, né? É, eles até falam que foi a primeira atração baseada em um filme que não era da Disney. É. E aí eles mostram, claro, estão falando aí de coisas dos anos 80, mas... Quando tu vê um simulador desses, hoje em dia a gente sabe. Isso é uma coisa, assim, bem o simulador usado, tipo, na Boeing, usado na NASA. Eles comentam isso. Quando apareceu eu até falei, ah, isso é igual Boeing, NASA, etc. E aí eles comentaram a mesma coisa. Aí a diferença é que, claro, que os pilotos ficavam ali só pilotando uma coisa calma, paradinha. Era uma coisa bem mais frenética, assim. E na época era uma novidade. Quem não era piloto e não tinha acesso a um simulador de treinamento, não tinha acesso a isso, né? Então eles falam que eles pegaram esses sistemas de treinamento, de voo, e fizeram aqui a atração. Hoje em dia tu vai no shopping e quando vê tem lá, não é assim? Você vai no Playland e tem lá. Hoje em dia tem, é. Hoje tá... Mas na época que fez tanto sucesso que tinha fila de quatro horas, fila até lá na Main Street. E aí uma informação legal que eles dão é que a Disneyland nessa época ficou aberta por 60 horas. Bem bom. Eles fizeram um evento todo. Essa questão da Disneyland ter ficado aberta por 60 horas, bem legal. Muito legal. Foi um sucesso Star Tours, todo mundo adorou. Olha essa foto que legal com todo mundo ali na época da inauguração do Star Wars. Até a Carrie Fisher ali, ela tá meio escondidinha, né? Tá meio escondida. Tá baixinha ali. E o George Lucas, ele... É engraçado porque ele tem sempre a mesma cara, mas ao mesmo tempo muda. E o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker, tá novinho aí. Esse mudou, ele tava bem novinho aqui. Tá novinho. Tem um Imagineer que conta, que é engraçado, eu tô lembrando agora. Dá pra ver pela cara dele que ele deveria ser muito fã de Star Wars, né? Ele trabalhando no projeto e aí ele diz que chegou o R2-D2 ali. Tá, sim. Pra ele, né, poder desenhar e trabalhar no projeto. E ele fala assim, nossa, é o R2-D2 original. Pois é. Tipo assim, que legal que deve ser, né? Pro cara que é fã. E aí fala ali no episódio que em 3 anos, o Michael Eisner e o Frank Wells, eles dobraram o orçamento pra investir nos parques, investir em melhorias. Em quantos anos? Em 3 anos. 3 anos. Aí eles aumentaram o preço do ingresso em 30% e o público aumentou ainda. É, ele entrou num momento, aí claro, óbvio que tipo assim, o Michael Eisner fez muita coisa, né? Tava num momento também de boom, né? Tinha recém, tipo, inaugurado 2 anos antes o Época e tal, né? É verdade. E aí, o que que eu vejo também? Pô, em 80... Ele entrou em 84. Em 88, o Michael Eisner se tornou o CEO mais bem pago dos Estados Unidos. Mas olha só. É. Porque tem muita coisa assim, aí a Disney tá indo bem, aí as ações tão aumentando, aí ele ganha na remuneração baseada também no resultado das ações. Então, ele se tornou o top 1. É, porque aqui a gente tá falando só de parque, mas tem toda a parte de estúdio, né? De filmes e de animação que também o Michael Eisner revigorou, né? Claro. Começaram a vir filmes, eles chamam da Renascença, da Disney e tal. Isso é uma parte que não tá aí no documentário e a gente viu muito em outros lugares. O quanto ele mudou a questão nos estúdios, a questão... E, cara, nem tudo foi no ano 1, 2... É, não. Muita coisa aconteceu nos primeiros 5, 6 anos dele como CEO. Ah, e só uma informação também que não tá no episódio, mas que eu acho interessante, que você comentou que o Epcot tinha inaugurado há 2 anos, né? E a gente até falou do Epcot no episódio passado. E aí é falado que o Epcot era um parque diferente do Magic Kingdom, que eles não queriam que concorresse com o Magic Kingdom, que era pra se complementar. Então, não tinha personagens lá no Epcot. Entendi. E aí diz que o Michael Eisner chegou e falou assim, como que sim não tem personagem? O pessoal vem pra cá pra ver personagem da Disney. E aí mandou colocar personagem no Epcot. É, que às vezes o que acontece é assim, como a criação do Epcot foi baseada em algumas premissas, aí acaba que essas premissas viram tipo dogmas, entendeu? Ah, e daí ia ter um parque que é diferente, pra não ser igual, a mesma coisa. Aí fica tão diferente que daí vira uma dogma, uma regra que não pode ter. E aí uma visão de fora, uma visão de business também, né? E mais uma informação complementar aqui é que foi assim, foi por causa dessa história que começaram os Hidden Mickeys. Porque como não tinha, que são os Mickeys escondidos, né? Como não podia ter personagem lá no Epcot, os Imagineers fizeram em alguns lugares, começaram a fazer Mickeys escondidos como uma piada interna entre eles. Isso, eu queria dizer, é uma coisa totalmente dos Imagineers. Dos Imagineers, não, isso não era pra ser divulgado pro público, nem nada. Acabou que a história vazou, um Imagineer confirmou a história, que realmente existiam os Hidden Mickeys, vazou pros outros funcionários da Disney, depois vazou pro público. E aí até dizem que alguns Imagineers não gostaram que isso vazou, porque isso era uma questão deles. Mas enfim, aí hoje virou uma coisa muito legal, é algo já que faz parte da Disney, então sempre que tem novas atrações, novos parques, os Imagineers colocam Mickeys escondidos, os Hidden Mickeys, então hoje já é parte da cultura da Disney. Mas é uma história legal de como que isso começou. Também não fala nada disso no episódio, a gente que trouxe aqui, porque eu lembrei dessa história. O episódio então mostra o que o Michael Eisner resolveu construir um terceiro parque lá na Flórida. Ambicioso também, né? Já chegou, chegando. Chegou, chegando, já vamos colocar mais parque. O que eles pensaram é que seria um conceito que o Walt Disney já queria fazer, que é um conceito de tour pelos estúdios, né? Lá atrás o Walt Disney queria ter, uma das primeiras ideias é colocar um passeio pelos estúdios, né? Que é uma coisa, antes até de tu falar o que eu acho que tu vai falar, mas assim, passeio pelos estúdios é uma coisa que já existia. Já existia. Não como parque, nos estúdios. E aí o Michael Eisner quis fazer um parque assim, que tivesse esse conceito também. Aí o Michael Eisner resolveu criar um parque na Flórida também, que também tivesse esse conceito de estúdio. Era pra ser um parque pequeno, né? Uma experiência mais rápida. Ele quis também que fosse um local com produção real de filmes. Pra que também o passeio fosse real, né? E aí é engraçado que os imaginias vão falando que cada vez que o Michael ia lá, ele dava uma ideia nova, ou então os imaginias davam uma ideia e o Michael aprovava. Então acabou que a ideia foi crescendo e crescendo e crescendo e acabou virando um parque mesmo grande de um dia inteiro. Primeiro a Universal faz lá na Califórnia, né? O parque com os estúdios. Aí a Disney resolve fazer na Flórida, parque com estúdios, que vai ser lançado lá em 89. Só que daí nesse meio tempo, a Universal também fica sabendo e aí começa a trabalhar pra ter a Universal Studios em Orlando. Exatamente. Tem esse detalhe também, que também não é mencionado no episódio, mas que realmente a Universal Studios começou a trabalhar num parque em Orlando. Então assim, foi tudo mais ou menos na mesma época. Quem que ficou sabendo de quem que ia lançar primeiro, a gente não sabe. Mas acabou que foi tudo na mesma época, tanto que a Universal Studios lançou um ano depois do MGM. Sim. É, o MGM abriu em 89 e a Universal abriu no verão dos anos 90, de 1990. De 1990, um ano depois. Essa foto eu gosto porque ela é uma foto tirada de cima, aérea do Hollywood Studios. E hoje em dia ela tá um pouquinho diferente por causa de novidades que fizeram no parque, mas ela é um ridem Mickey gigante, um Mickey escondido gigante, porque realmente é o formato do Mickey aqui. Aí eles mostram algumas atrações que tinham naquela época, né? Uma delas é o Great Movie Ride, que teve por muito tempo. Mas tenho bastante saudade do Great Movie Ride. É, porque ele era um passeio por cenários de cinema, assim, e falando assim até parece um pouco bobo, mas era muito legal. Muito bom. Tinha várias cenas, tinha a cena lá do Casablanca, tinha muita coisa legal. Muitas cenas legais. Eu queria que tivesse continuado o Great Movie Ride. É uma pena que foi embora. Tinha também o Backlot Tour, que era o passeio mesmo pelo estúdio, enfim, esse passeio de trenzinho por alguma... É, uma cidade cenográfica, vamos dizer assim. Cidade cenográfica, e aí tinha essa parte aqui que você via... Sabe o que é engraçado? Eu falei cidade cenográfica, eu não consigo não pensar no Projac. Não, é porque no Brasil é o que tem, né? É, que no Brasil é muito assim, cidade cenográfica do Projac. É. Mas continua aí, seu que atração era essa aí. Então, esse também tinha... Que você via efeitos especiais e tal, era bem legal. Mas qual o nome da atração? Era o Backlot Tour também. Ah, tá, o Backlot Tour. Aí, ó, na inauguração, o Michael Eisner tava lá, inaugurou em 89, como a gente falou. Uma coisa que não tem no documentário, né, nesse episódio, é que assim, tem toda uma questão por que a Disney se aliou com a MGM, né? Porque a Disney se aliou justamente até pra ter um, vamos dizer assim, mais IPs no parque, propriedade intelectual, né, no parque, de um estúdio mesmo, de cinema, né? A Disney, claro, sempre foi mais um estúdio de animação, embora teve muitos live actions no longo dos anos, né? Então, eles, vamos dizer assim, se aliaram com a MGM pra ter aquele peso também de história, né? Pra ter uma coisa mais pro trás, assim. Claro, anos depois, até a parceria tinha uma data de acabar, né? O contrato, e aí se tornou Hollywood Studios. É, era isso que eu ia falar, essa parceria era por 20 anos. Ah, 20 anos. 20 anos, então o parque aqui, ele inaugurou em 89, em 2009, o contrato se encerrou, por isso que o parque mudou de nome, ao invés de Disney e MGM Studios, virou Disney's Hollywood Studios. Sabe que, quando a gente trabalhou lá, né, ainda era MGM, né? Quando tu tava de Gas Relations, foi bem na mudança. Foi quando mudou. Legal, legal. Eu ia falar isso, porque no Gas Relations eu fiquei lá de 2008 a 2009, então foi bem quando mudou, e era muito difícil falar Disney e Hollywood Studios. Mudar, né? É. A gente tava tão acostumada a falar MGM Studios, que era muito difícil falar. É que, assim, hoje, eu já não, eu já mudei, já falo Hollywood Studios. Mas é que também a gente falava muito assim, ah, vamos lá no MGM. É, é, era o abreviado, isso era mais curto, era muito mais fácil falar. No episódio mostra que eles se complementavam, como o Walt Disney e o Roy Disney se complementavam. Não necessariamente querendo comparar os dois, mas é que um tem a mente mais de business, mais de negócio, que é o Frank e o, né, e era o Roy, e o outro tem a mente mais criativa, que é o Michael Eisner e era o Walt Disney. Então, até o Tony Baxter fala que o Michael tinha muitas ideias, ele era um caldeirão de ideias, né? É, mas até ele fala, né? Ideias boas e ideias não tão boas. E aí o Frank, ele conseguia filtrar isso, né? E o Michael aceitava numa boa, assim, o Michael respeitava muito a opinião do Frank, então eles se complementavam muito. Então era uma parceria de muito, muito sucesso e acho que realmente a Disney decolou muito por causa dessa parceria deles. Hum, tem até umas coisas que não teve no episódio, mas eu vou esperar, porque vai que tá no próximo, né? Aquela coisa também, coisa dos hotéis e tal. Aí se no próximo não tiver, daí eu falo. Aí depois eles começam a falar da Splash Mountain, né? Da criação da Splash Mountain, que foi outra atração do Tony Baxter. O Tony Baxter é esse aqui, ele tava novinho aqui nessa foto. Olha a maquete, que legal essa galera. Legal, eles tavam de uniforme? Parece, né? Parece, mas eu acho que os dois de xadrez, né? Não sei se tinha esse uniforme lá, não. Essa maquete é muito legal. Olha essa, maior ainda, porque aí eles fazem várias maquetes, né? De todo tipo de tamanho. Mas isso aí também é quase uma casinha, dá pra morar dentro ali, né? Eles contam, né? Que eles tinham que fazer a atração, que era uma atração de ride flume, flume ride, que eles chamam, né? Que é do barquinho que tem uma queda e tal, que era uma atração já conhecida de parques na época. Então eles tinham o desafio de fazer que não fosse só uma atração de barco que todo mundo já conhece, que fosse algo diferente. E também essa era a maior queda de todas na época. Então eles tiveram um desafio porque eles testavam, né? E o barquinho, ele se enchia de água. É porque tava como... era muito alta, né? Era muito alta. Entrava com muita força no final. E olha, essa parte, parabéns pro episódio, que foi bem mostrado ali. É. Mostrou várias, as maquetes, os modelos, tudo que eles estavam usando. Mostrou bastante coisa da Splash Mountain. E aí fala que eles tiveram que redesenhar o barco pra, né, resolver esse problema. Então eles atrasaram nove meses na inauguração e aí eles fizeram essa entrada aqui na frente do barco e isso ajudou. É que nem tem a aerodinâmica, aí fizeram uma coisa hidrodinâmica e resolveram. É, mas demorou nove meses pra chegar nesse resultado. Olha o Mickey na inauguração da Splash Mountain. Ele tá em todas, né? Ele tá em todas. É o dono do negócio. Na Splash Mountain eles usaram alguns animatrônicos que foram reaproveitados de um antigo show que tava fechando chamado America Sings. Sim. Foi um show que foi criado pro Bicentenário, nos Estados Unidos, e aí esse show já tava pra fechar e eles reaproveitaram esses animatrônicos ali na Splash Mountain também. Bem curioso, né? Porque animatrônia não é que seja só caro, mas é uma coisa que demora pra fazer também, né? Então esse reaproveitamento aí foi importante. Ajuda. E uma coisa, uma declaração legal que o Tony Baxter, que foi a imagineira responsável pela Splash Mountain, fala, é que ele fala que faz o design pra quem vai pela vigésima vez na atração. Então ele fala assim, o que que me faz querer ir nessa atração vinte vezes? Quais que são os elementos que vão me fazer querer ir, andar aqui vinte vezes, né? E não só uma vez. E aí é isso que move ele pra pensar no design das atrações. Isso eu achei muito legal. E isso aí, a Splash Mountain foi inaugurada em 89. Só pra marcar aqui as datas também, né? 89, tava bombando. 89 era Hollywood Studios, era Splash Mountain aqui, um monte de coisa. E inclusive, eles falam... Ah, uma coisa também, porque tu falou, foi o MGM Studios, em 89, a Splash Mountain também, né? E também o Pleasure Island. Pleasure Island. Em Downtown Disney. Typhoon Lagoon, logo depois também. E aí eles falam, eles passam rapidamente por isso, né? Não detalham cada inauguração que teve, mas eles falam que aí começa o que eles chamaram de Disney Decade. Uhum. A década da Disney. Mas mostra que é muito o Michael Weiss, né? O Michael Weiss, né? É que ele tá falando assim, ó. Ele entrou, ele tinha entrado, tava seis anos na Disney. Uhum. Aí ele tava totalmente confiante mesmo. Tava tudo indo bem, a empresa aumentou, aumentou o futuramento, aumentou as coisas novas, então ele tava... As pessoas estavam gostando, né? E ele tava mudando, né? De 89 pra 90, tem aquela coisa da década, assim, né? E aí depois, antes de entrar no próximo assunto, eu só... Eu coloquei essa imagem aqui porque a gente, na hora que a gente tava assistindo, o Doc pausou pra ver e começou a analisar tudo que tinha nesse escritório deles. É, primeiro que é uma coisa meio... Eu me sinto arqueólogo vendo isso aí. Tipo assim, ah, o que o pessoal do passado tá fazendo? Primeiro tá ali, ó, eu não tenho como apontar, mas... O computador ali. Tá aqui. Ó, um computador, um tipo... Tipo aqueles... Liza e tal... Tipo, é da Apple, né? Bonitão. O copo com coca ali, ah, Coca-Cola. Ou Pepsi, podia ser Pepsi, a gente não sabe. Para com isso... Não vai aquela peça de Pepsi. Enfim, aí as garrafinhas de água e tal, pô, pra anos 80, 90, garrafinha de água aí precisa tá bem avançadinho já. Aí tem desenho na parede, de um lado e de outro. E a peça do passado ali, né? O retroprojetor. Enfim, foi só... Eu só coloquei aqui porque a gente tava assistindo no meio do episódio, aí o Doug pausou, achei que ele queria me falar alguma coisa, ele começou a apontar a Coca-Cola que a mulher tava bebendo, o negócio. Sabe que quando mostra... Tem aqueles vídeos que mostram assim, ah, Disney nos anos 70, Disney nos anos 60. Eu sempre pauso também e fico vendo o que as pessoas tão... O que elas tão segurando, o que elas tão levando. Que sacola ela tá segurando. O que que é, ela comprou alguma coisa ali na Emporium ali? Não, entendeu? Curiosidade, entendeu? Enfim, continuando, eles começam a entrar no próximo assunto, então, que foi a próxima aventura do Michael Eisen, né? Eles estavam aí bombando. Estavam bombando. E aí resolveram criar mais um parque internacional, que foi na época Euro Disney, lá em Paris, hoje Disneyland Paris, na época com o nome Euro Disney. E aí eles até falam, a Disneylândia da Califórnia foi o primeiro parque. O Walt Disney World é o maior. E a Disneylândia foi construída pelo Walt Disney, Disney World foi construída pelo Roy. E agora a Euro Disney, era o Michael Eisner que ia construir, então tinha que ser o parque mais bonito de todos. Então, assim, era uma regra que o parque tinha que ser o mais bonito de todos. E uma questão bem interessante que eu vi ali, foi quando o Imagineer fala de uma coisa que ele aprendeu com o John Hent. Ah, essa parte é legal. Lembra do John Hent? Pra quem não lembra do John Hent, vai assistir lá os dois primeiros episódios, que falam muito do John Hent. Ele foi um dos Imagineers mais próximos do Walt Disney, lá do início, desde o início. E ele virou o chefe dos Imagineers quando o Walt Disney morreu e ficou todo mundo meio perdido. Ele virou o principal criativo ali dos Imagineers. E aí ele ensina quais eram os quatro níveis de detalhes do Walt Disney. O nível um é que você, por exemplo, você tá num campo e olha pelas árvores e vê lá longe a torre da igreja. Aí o nível dois, você já entrou na cidade e tá caminhando pela rua principal. Então você vê a rua, você vê as árvores, você vê o banco, vê as calçadas. O nível três é quando você já tá de pé numa calçada olhando pra uma fachada. E aí você consegue ver a cor, vê a textura, os materiais, o estilo arquitetônico, né? A escala e tudo. E o nível quatro é quando você vai até a porta, pega a maçaneta, sente a temperatura do metal, a textura, você consegue ver se tem algum tipo de deformação, se é pintado, se a tinta tá lascada, se não tá. Então tudo que os Imagineers fazem tem que chegar nesse nível quatro de detalhe. Então isso eu achei muito legal, porque eu não tinha escutado isso ainda. Como uma metodologia ali, né? E foi algo que veio do John Hent dizendo que isso veio do Walt Disney. Então eu achei muito legal. É, eu sou muito assim de ficar analisando os detalhes. Que nem eu tava vendo daquela cena ali, eu analiso muitos detalhes na coisa da Disney. E sempre foi o que eu vi o diferencial, né? É que assim, o grau de... Porque detalhes é como ele fala ali, é o realismo daí. É aí que você entra num lugar e vê assim... Tipo, por exemplo, quando você tá ali na Everest, né? Toda aquela parte da fila ali. Aquilo tudo foi criado assim... Porque lembra que como a gente tava lá trabalhando quando lançaram Everest, a gente participou nos treinamentos e tal, o pessoal contava. Aí tudo tem um motivo de tá ali. Tudo tem uma questão de onde eles pegaram, de onde eles tiraram. Tem toda uma história, né? É, então essas micro coisas é que eu acho assim... Fico sempre abismado, assim, de como a Disney faz bem. É, e é isso que faz a diferença pra gente sentir que realmente a gente tá dentro de uma experiência. Dentro de um filme, dentro de uma história. Bom, mas aí a Disney chegou lá na França, anunciou que vai construir o parque lá perto de Paris. E nem todo mundo recebeu muito bem isso aí. A Disney, né? E o corpo dos executivos, a questão dos americanos, eles já estavam indo com cuidado. É. Mas claro, como tem essa questão cultural, assim, de diferenças culturais, inclusive choque cultural, mesmo, às vezes, os americanos indo com cuidado, tem coisas que eles não vão entender, né? Das diferenças. Então eles tão indo com cuidado. Mas teve um pouco de, assim, repercussão negativa com alguns setores da sociedade francesa, né? Isso. Que não estavam muito afim da Disney ficar a bandeira lá. É, e aí mostra essa imagem, por exemplo, quando eles foram anunciar lá na bolsa. Uhum. E aí o Michael Eisen leva ovada, tá com ovo nele. Só com ovo. Não, só que assim, o problema, o Michael Eisen, né? Mas agora o Tio Patinhas, aí não. O Tio Patinhas é sacanagem. Ninguém vai jogar nada no Tio Patinhas aqui, meu amigo. É, eu também fiquei triste. Tocaram, tem a imagem do pessoal taca, parece uma... Tocamos, tipo, eu tenho várias Tio Patinhas aqui no meu. Um pote de ketchup. E deu bem que não pegou no Tio Patinhas, mas passou perto. Não, eu fiquei com pior Tio Patinhas. Eu fiquei com pior Tio Patinhas. Eu fiquei com pior Tio Patinhas. é nossa infância, eu também acho ninguém mexe com ele ninguém mexe com ele, aí tiraram eles todos do palco mas é engraçado a cena de ver eu se tivesse no palco não estaria achando engraçado não eu acho que pra quem estava no palco não era engraçado não, mas enfim os francês realmente alguns não gostaram protestaram um pouco e aí mostram alguns castelos eles tentam explicar o background o que tem por trás disso e aí sempre tem a coisa que eles falam no país dos castelos como é que eles vão construir um parque temático castelo de fibra de vidro e aí eles foram, pegaram lá nos desenhos da Sleeping Beauty, da Bela Adormecida que é inspirado nos castelos franceses e pegaram o castelo da Bela Adormecida que fica aqui nas montanhas e aí olha que linda essa imagem, esse desenho e realmente é um castelo maravilhoso o castelo da Disney lá de Paris é um dos castelos mais bonitos de todos mas eles tomaram todos cuidados estavam com esse medo como é que a gente fala um castelo na terra dos castelos e aí mostra detalhes deles fazendo o castelo mostra a Imagineer explicando também a questão das cores que também o John Hent explicou das cores mais escuras embaixo mais claras em cima pra criar a perspectiva e aí uma coisa que eles fizeram que é bem legal eles pegaram artesãos europeus mesmo de tapeçaria e mosaico pra fazer alguns alguns trabalhos então essas aqui são artesãs europeias e aí mostra o Paul Chapman que é um senhor que fazia mosaicos é não mosaicos são Stanley Glass são vitrais vitrais desculpa ele fazia vitrais e ele fez vários vitrais pela Europa inteira inclusive na renovação lá da Notre Dame ele fez ele já era aposentado mas mesmo assim ele veio pra fazer os vitrais da Disney ele de Paris e aí ele explica como que tinha que ser detalhado o trabalho e tudo mais aí mostra ele fazendo alguns vitrais e tal muito bonito eu sempre achei muito legal o vitral eu achei legal que eles mostraram no episódio literalmente ele dobrando aquela pedaço de chumbo pra que fica entre os vidros impressionante mostrou também ali a questão do telhado o visual que ele fala que é um pouco mais exagerado isso que ele quer dizer porque se fosse fazer igual uma vila medieval aí vai ser um negócio meio marrom e cinza meio pra baixo eles falaram as telhas aqui a luminária todos esses detalhezinhos eles fizeram com mais cuidado deixaram mais colorido pra dar um visual mais bonito olha o castelo que coisa mais linda gostei das árvores árvore quadradinha é legal mas o castelo é muito lindo parece realmente que tá numa montanha parece bem bem assim bem abrindo o livro inclusive eu tenho alguns livros que eu tenho quando era criança tem um da Bela Adormecida é bem o castelo mesmo tu abre ali depois eu vou pegar ali pra mostrar outro dia aí mostra a Big Thunder Mountain que foi na Frontierland a Big Thunder Mountain fica na Frontierland dizem que foi a maior Frontierland já feita e a Big Thunder Mountain ela já existia lá na Disneyland já existia na Walt Disney World é um projeto do Tony Baxter também só que aqui eles fizeram ela melhor ainda então eles melhoraram fizeram uma história diferente já tinha também em Tóquio já tinha em Tóquio porque ele fala até né a quarta vez é a quarta vez exato só que isso aí de fazer na ilha é muito bom a Big Thunder Mountain inclusive é um conceito do Thunder Mesa que é um projeto que nunca foi nunca chegou a ser concretizado pro Magic Kingdom que é um projeto super legal qualquer dia vale um vídeo só sobre essa história do Thunder Mesa mas enfim derivou pra Big Thunder Mountain aí eles mostram algumas artes conceituais essa maquete tá legal tá legal isso aí é o seguinte ó dá pra tem que fazer uma maquete assim daí bota no lugar da mesa da sala tira a mesa da sala pra maquete a gente vai jantar em cima da maquete a maquete tem que ter prioridade olha isso aí eles falam da Discovery Land que lá em Paris não é Tomorrowland né se chama Discovery Land e a estética toda o visual eles se inspiraram um pouco nas obras do Júlio Verne né que dizem que é o pai da ficção científica e tal Júlio Verne era não dá pra falar pela broma mas ele era complicado ele era top aqui eles mostram essa essa aqui que é uma atração que seria o equivalente ao Astro Orbiter lá no Magic Kingdom né só que essa aqui tá bem mais bonita porque eles até falam é tipo uma obra de arte também além da atração e esse aqui é inspirado no Leonardo da Vinci no desenho do Leonardo da Vinci vamos ver aqui ó nos planetários do Leonardo da Vinci e realmente fica muito bonito né logo você entra na Discovery Land você já vê isso aqui eu achei legal que ele falou ali a questão de estudar que tem uma raiz do steampunk ali que eu acho que isso normalmente não é uma coisa que falariam tanto achei legal ele comentar é e mostram as cores realmente mostram todas essas artes conceituais porque é inspirado porque o steampunk mesmo é uma coisa mais pesada assim mais sombria e aí fala um pouco da Space Mountain que lá na Disneylandia Paris é diferente das outras Disneylandias também a Space Mountain que foi inspirada também no Júlio Verne no livro da Terra à Lua e ela tem um lançamento de catapulta porque eles pensaram ah o pessoal vai ser lançado e foi o primeiro lançamento por catapulta numa montanha russa que eles fizeram e aí eles contam que foi complicado e tal olha que bonita a imagem eu até comentei contigo na hora ali os americanos tem muita coisa que eles pegam da vida deles essa coisa dos engenheiros fazerem o lançamento com catapulta me lembra muito a catapulta usada nos porta-aviões americanos que eles lançam o avião para fora do navio é a típica coisa que um engenheiro serviu no exército e aí falou ah vamos colocar uma catapulta aqui eles falam também que foi que é o primeiro sistema de som individual ali na na montanha russa e essa essa espécie montanha ela é diferente das outras porque ela tem looping ela diz que ela tem três inversões foi a primeira montanha russa que eu fui na vida não sabia que tinha looping foi de olho fechado enfim na minha lembrança tinha o looping mas aparentemente tem três inversões é três vezes que a montanha russa virou de cabeça para baixo então ela é um pouco mais forte que a space mountain da disneyland e da all disney world enfim a disneyland de paris inaugurou então ficou cheio até e tudo mais mas tiveram algumas críticas inaugurou em 92 Tony Bexler até fala que a vizinha dele que era francesa falou assim vou lá visitar esse seu parque para ver como é que é e aí ela volta e fala até que não é tão ruim como eu imaginava bem diferente dos brasileiros o brasileiro já é mais assim vamos lá a francesa estava meio cética são um pouco céticos mas gostou e assim a inauguração o parque ficou cheio e tudo mais mas vieram tiveram algumas críticas uma das críticas por exemplo é que não tinha vinho nos restaurantes olha como ficou cheio não tinha foi em 92 92 o vinho é uma parte cultural dos franceses eles costumam tomar vinho no almoço com todas as refeições então nos parques da Disney era comum não ser servido bebida alcoólica isso é uma coisa que vem lá do Walt Disney o Magic Kingdom não tinha bebida alcoólica então aqui não tinha também vinho e aí os franceses ficaram ultrajados eu entendo os franceses porque isso aí é que nem quando eu fui outro dia num restaurante mais natureba aí eu comia salada lá porque eu adoro salada de verdade sabe e aí eu pedi a Coca Zero não tinha não servimos Coca Zero aqui senhor só tinha uns refrigerante lá natural não é natural não era um refrigerante tipo um suco aguado com um pouquinho de gás entendeu aí não vendia a mesma coisa que os franceses sentiram quando chegaram lá no chevinho é daí claro no parque ele não vai levar mas quando eu vou num restaurante que não tem Coca assim eu levo minha própria Coca-Cola já fiz isso inclusive lá em Orlando vai no T-BEC lá é Pepsi pede uma Pepsi só pra não reclamarem tomam um Sprite é Sprite não tipo Tim Clube Soda tem os outros refrigerantes deles mas aí eu puxo a minha garrafinha 600 da Coca e boto na mesa mas enfim só um off-top aí eles viram essa questão de não ter vinho como um fato de que esse ah os americanos não entendem os franceses não entendem a cultura não desconhecem então eles ficaram meio críticos teve protesto teve gente que não gostou logo depois a França meio que entrou numa recessão econômica e aí juntaram alguns fatores teve essa recessão o parque tinha custado muito caro então teve essa crise econômica na França mas a imprensa negativa a mídia negativa que rolou aí a ocupação começou a ficar baixa ou seja pouca gente pouca gente a ocupação dos hotéis estava baixa mas também não fala aqui no episódio com tantos detalhes mas eles construíram muitos hotéis lá e o próprio Michael Eisner admite depois que isso foi um erro porque na Disney World quando o Michael Eisner chegou tinham pouquíssimos hotéis e eles construíram vários hotéis lá e foi um sucesso os hotéis sempre lotados Disney World já estava agora com três parques e tal era em Orlando o pessoal ia para aquele destino e tudo mais aí quando chegou em Paris eles construíram também um monte de hotéis só que assim a Disneyland de Paris fica a 40 minutos de Paris então muita gente ficava hospedada em Paris e ia para a Disneyland e voltava então não tinha tanta necessidade de ficar hospedado num hotel aqui quanto tem lá em Orlando então assim a ocupação dos hotéis ficou baixa e aí a Euro Disney na época quase falhou olha que lindo esse hotel esse hotel aqui é o principal que fica na entrada do parque é o meu sonho me hospedar nesse hotel um dia porque realmente você passa por baixo do hotel você está no parque esse é um outro hotel enfim tem vários hotéis lá que são lindos mas realmente o parque custou muito caro e tudo mais mas aí eles conseguiram reorganizar lá as finanças e tudo mais eventualmente eles mudaram o nome de Euro Disney para Disneyland de Paris por vários motivos um porque Euro aí começou o Euro na Europa como moeda então o Euro lembrava uma coisa mais comercial e aí Disneyland de Paris lembrava uma coisa mais romântica mais de férias mesmo uma outra curiosidade que não fala no episódio é que o pessoal das outras dos outros países da Europa tipo sei lá Alemanha Inglaterra e tal quando iam lá para a Disney para a Euro Disney e vinham os merchandising os produtos escritos Euro Disney eles não compravam porque eles também são europeus e tal enfim e aí quando estava escrito Disneyland Paris eles começaram a comprar que aí é um souvenir do local específico de Paris e tal sim sim é porque para os europeus e para um lugar está escrito Euro tipo a gente está escrito assim Planeta Terra já é o mundo você já mora ali tá certo uma coisa que eles não falaram no episódio muito mas é tema de próximos vídeos talvez um vídeo sobre a Disneyland Paris assim como eles fizeram em Tóquio tem toda uma coisa da subsidiária da Disney na Europa que tinha parceiros locais também e só para saber esses parceiros locais a Disney só tomou controle completo da Disneyland Paris em 2017 que aí hoje a empresa Disney opera a Disneyland Paris em Tóquio a Disney nunca operou sim 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 ao mesmo tempo que estavam com os problemas financeiros lá na Disneyland Paris no rolo de estúdios as coisas estavam indo muito bem estava ao contrário a aceitação estava ótima estava sobrando e os Imagineers até falam tudo que eles davam de ideia para colocar no rolo de estúdios era aprovado o que eles faltavam era tempo para fazer mais rápido as coisas colocar os Tartus lá sim isso aí eles estavam naquela coisa numa crescente assim né e aí um Imagineer sugere a ideia da Torre do Terror que bom que esse Imagineer sugeriu essa ideia porque é uma das melhores atrações da Disney e mostra bastante detalhes assim da construção da Torre do Terror que é bem legal é um sistema de elevador então eles foram atrás das empresas de elevador para poder fazer explicou ali bastante coisa não entrou em alguns detalhes né é tem muito mais detalhes que dá para falar depois num vídeo específico não falou nada do Twilight Zone é mesmo que é a temática que é um programa de televisão que tinha nos Estados Unidos é o Black Mirror de 40 anos atrás é isso aí mas essa imagem esse blueprint aqui eu achei muito legal olha as escadinhas aqui e eu também gostei quando mostrou pô mostrou a construção ali né tava no esqueleto metálico só mostrou colocando lá com o guindaste os motores elétricos do elevador é essa questão do elevador que anda assim né tipo ou seja não vai só para cima para baixo mas vai para frente e tal é uma coisa que acontece ali no Valeu de Estúdios mas não acontece por exemplo na versão da Torre que tem na Califórnia é inclusive isso é um diferencial e o Imagineer fala que foi uma das coisas que o Michael Eisner ficou doido ele falou assim nossa o elevador anda para frente também ele não é só um elevador daí fica uma coisa meio ficção científica né tipo Star Trek por exemplo que é jornada nas estrelas o elevador vai para qualquer lugar da nave né ou seja ele anda para os lados também eles tiveram que fazer dois sistemas de atrações diferentes na mesma atração porque é o sistema de elevador o sistema que anda e os visitantes não percebem né que são dois sistemas diferentes mas são tem um impacto ali né é e aí uma curiosidade que ele fala aqui no episódio é que ao invés do elevador cair assim na verdade ele é puxado para baixo que aí é até mais rápido do que se o elevador estivesse caindo é porque tipo assim tudo que cai assim né se tu largar qualquer coisa tem uma velocidade terminal ou seja tem uma velocidade máxima que ela cai em ambientes que tem ar então o elevador cairia uma velocidade só que daí eles queriam que fosse mais rápido ainda e aí então é o cabo puxando ele para baixo mas não só por isso porque fica mais seguro também sim uma outra curiosidade que não falam ali é que existem várias configurações diferentes então uma vez pode ser que o elevador comece caindo depois ele sobe ou então numa outra vez pode ser que ele comece subindo depois ele cai então cada vez que você for na atração pode ser que seja um pouco diferente a experiência ali aí depois seguindo ele fala do Indiana Jones mas antes eles falam que o Frank Wells ele deu o ok ali para eles fazerem um laboratório de pesquisa profissional mesmo e foi esse laboratório que desenvolveu o carro aqui do Indiana Jones e para quem conhece a Disney de Orlando e já foi na atração Dinossauro é o mesmo carro é o mesmo sistema na verdade o que eles pensaram foi o seguinte a gente fez o Star Tours e se a gente pegasse aquele simulador e fizesse ele andar por um cenário acaba sendo que é bem uma plataforma ali né tipo assim é um carro porque o carrinho não é tipo assim tu vai lá na Fantasyland tem aqueles carrinhos mais simples esse aí não é uma plataforma num trilho que pode fazer várias coisas mexe para um lado e para o outro é bem off road é bem legal inclusive a atração muito bom tanto do Dinossauro como Indiana Jones lá Indiana Jones é mais apoteótico eu acho tu até comentou quando a gente estava vendo ali o episódio assim essa é uma atração que não envelhece não envelhece justamente por causa do carrinho porque por exemplo Star Tours é algo que hoje para a gente já é comum já é mais comum no shopping ali tem um simulador parecido mas esse Indiana Jones não ele ainda ainda hoje ele é muito muito legal e aqui eles falam porque a Disney não tem espaço então eles tem que sempre que tem alguma atração nova eles tem que criar maneiras de colocar ali eles teimam em não fazer para baixo eles tem que construir o subsolo lá é tem que construir o subsolo da Disney não construir ainda mas eles até falam que veio todo um relatório um dia vai ter será tipo assim a Disneyland é de 55 estamos aqui em 2020 em 2220 e aí daqui a 200 anos vai estar a Disneyland lá meu amigo será que e se fizerem o segundo andar ao invés de fazer subsolo segundo e terceiro andar daí tem que ter os dois tem que ter para cima e tem que ter para baixo mas deve ser um prédio de Disneyland mas é por isso que para baixo é bom que não aparece enfim aí eles explicam que veio todo um relatório lá do porquê que não deveriam construir a atração do Indiana Jones porque esse é muito caro ia ser enfim não tem espaço não precisa de uma atração nova na Adventureland e tal e aí o Michael Eisner olha e joga fora e fala que seria pior não construir claro porque é o os imaginas desenvolveram uma ideia muito boa então eles tem que fazer porque a ideia é muito boa e aí o que eles fazem aqui como eles não tem espaço todo o prédio da atração é na parte de backstage do parque igual a gente falou lá da isso é uma estratégia que nem a Rata de Mente então assim a entrada é dentro do parque e aí tudo é fora e aí para fazer o pessoal tem tipo um túnel assim que é como se fosse uma trilha na fila e aí tem mensagens na fila que você pode decifrar tem o alfabeto o que eles criaram então fica realmente toda uma aventura pela fila pela fila é tipo um sítio arqueológico mesmo e tal realmente igualzinho do dinossauro essa parte é igual e o cenário do Indiana Jones é muito bonito muito grande muito apoteótico eles falam até da parte da bola como é que eles iam fazer tem que ter a bola lá do Indiana Jones é um clássico então eles conseguiram tiveram não sabiam como ia fazer mas acabaram conseguindo porque ele falava assim o carro não pode vir para trás ele estava indo para frente ele tem que ir para frente como é que ele vai vir para trás aí ele estava no lava jato e aí naquele lava jato que a espuma vem passando do seu lado você tem a impressão de que o carro está andando então ele usou um efeito assim parecido para você ter a impressão de que o carro está andando para trás e você está fugindo da bola e a bola está chegando perto de você é muito muito legal essa atração lá na Disneyland sou super fã e você vê o Indiana Jones lá também ele aparece lá e tem vários props que inclusive são do filme dos filmes mas enfim o Indiana Jones conseguiram fazer uma coisa que eu lembrei agora é que eles tiveram que para fazer espaço ali eles tiveram que mudar várias árvores de lugar e até o monorail eles tiveram que mudar o lugar ali do monorail para conseguir fazer mas fizeram olha o que eu falei e aí a gente chega em 94 e aí veio uma notícia triste porque o Frank Wells que era o parceiraço aqui do do Michael Eisner ele era um super defensor dos Imagineers gostava muito dos parques investia muito nos parques ele acabou falecendo num acidente de helicóptero então foi uma notícia super triste que pegou todo mundo de surpresa ninguém estava esperando ele era super ativo ele esquiava escalava montanha e tal e enfim foi um falecimento super triste inclusive os Imagineers honraram ele com uma janela na main street que foi que é essa aqui Frank Wells e aqui ó Seven Summits porque ele já tinha escalado o topo de seis montanhas e a sétima seria a Disney né o Matterhorn é o Matterhorn ali da Disney mas foi super triste assim para a empresa e para o próprio Michael Eisner porque ele perdeu um amigo e um parceiro de trabalho e não e uma questão que tem é a sinergia com eles essa sinergia estava sendo extremamente benéfica para a empresa e o Michael Eisner ele ficou bem sem chão eles não falam no episódio a questão que no mesmo ano ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca teve que fazer um bypass talvez tenha sido até pelo stress assim tem que aguentar porque aí como eles tinham essa sinergia de se complementar um ao outro significa que tem coisas que o Michael Eisner não precisava ter que fazer entendeu e não precisava ter que pensar e se preocupar e várias vezes como assim uma é melhor na questão artística ou na questão de ideias ou na questão de business o outro é melhor na execução nos números e tal o trabalho que a pessoa tem quando precisa também comandar a outra parte é muito maior é quase como se fosse assim ele faz o dele e gasta um de energia e quando ele tem que fazer a mesma coisa do outro ele gasta quarenta de energia e aí até os Imagineers falam que ficou muito complicado depois porque acabou aquela questão da criatividade fluindo muito e virou mais assim é planilha ficou tudo baseado em planilha custos fazer mais com menos eles não falaram ali detalhes que tem no livro do Martin por exemplo coisas assim no livro do Martin ele até fala nomes assim quando o site entra pessoas comandando os Imagineers e é por isso que fica nessa época assim da questão de planilha que tem a ver com o custo mesmo também não fala que os Imagineers ficaram muito comandados por pessoas que não eram do estilo dos Imagineers não entendiam não entendiam direito o que ele fazia não entendiam qual que era a proposta ali enfim o episódio termina com a morte do Franco Wells e aí fica o gancho aí pra gente saber o que que vem depois como é que ficou depois a questão dos partes dos Imagineers já que o Franco Wells que era o super defensor dos Imagineers morreu o Michael Eisner que era esse líder criativo foi ter que pegar outras responsabilidades como é que ficou isso aí isso vai ficar pro próximo episódio e se você tá gostando dessa série e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve aqui no Youtube ativa o sininho pra você ficar sabendo quando novos vídeos forem divulgados a gente tá sempre lançando vídeo aí tanto sobre história dos parques sobre planejamento de viagem tudo que é tipo de vídeo relacionado a Disney e Orlando a gente tá sempre tentando colocar cada vez mais aqui no Youtube então se inscreve aí pra gente ficar sabendo e uma coisa que eu queria pedir assim ó o pessoal tem comentado também nos nossos vídeos do Youtube e aí a gente tá sempre olhando então comenta aqui que a gente te responde também a gente tenta sempre responder todo mundo comenta aí conta o que você achou desse vídeo e o que você espera pro próximo então a gente espera vocês lá no próximo episódio até mais tchau 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 Obrigado.